Já que vocês estão querendo voidar mesmo Aqui, toma aí o salve de vocês Toma aí o salve danada Meu Deus Meu Deus Os caras caindo aqui Como? Já tá podendo deixar o like aí Porque a meta de hoje é 5 likes Já tá podendo deixar o like aí E se inscreva porque finalmente Chegamos na tão sonhada meta 75 mil inscritos E agora vamos para os 100 mil inscritos Para sei lá Será que vai ter feito esse review? Não, parei, parei Se inscreve Bora galera, mais um vídeo de Doors aqui no canal E hoje vou mostrar para vocês Finalmente como conseguir Admin no Doors galera Bom, vocês estão vendo aqui que eu tô Num servidor diferenciado Tem até um elevador com modo difícil Caramba Mas enfim galera, para conseguir o modo admin Você bem direto aqui, tu vai na loja Aqui ó, olha lá E compra Eu acho que vai ser uns 200 Robux Por aí É um jogo fan made galera Não é o original Mas ele é idêntico com o Doors E por isso que eu comprei Valeu muito a pena Fiz um vídeo de 100 mil visualizações Outro vídeo aí de 50 mil Não sei E mano, valeu a pena É muito divertido Se você quiser O link aí do servidor Do servidor não Do jogo do Roblox Tá aí na descrição Beleza? Acho que é Drooms Assim que fala né Drooms E hoje vamos jogar de admin de novo Para vocês verem que o admin aqui É roubadíssimo galera Só bora Isso aqui é a galera Que eu chamei do Discord Lá ó Tá louco mano Só bora meus amigos Carregando meus amigos Olha lá mané Bom Nossa Mano, eu nasci no teto né Bora rapaziada O melhor administrador do Doors Está de volta meus amigos Aí ó Aperte Z E eu ganhei isso aqui meu amigo Já vou me dar um crucifixo aqui ó Porque é de lei né galera Um crucifixozinho para mim E é isso meus amigos Só bora galera Esse é o admin Tem um comando aqui ó Mano, eu posso ó Quebrar as luzes Olha lá Olha lá Era para rir mano Não Era para rir Os caras não conseguem achar uma chave Ah, acharam né Sei lá Abriram né No caso Eu posso gerar um troll galera Nossa Já estou Estou até devendo Mas eu ainda vou ó Vou gerar um script para o Pera aí Eu tenho que achar alguém Que eu conheço aqui ó Meu Deus Mano, as luzes quebraram do nada Eu vou gerar um script para qualquer um galera ó Ó, os caras olhando para trás Meu Deus Nasceu um wise Acho que era para rir mano Não sei se eu gerei script Mano, já vou me dar 999 de moeda aqui já Mano, sou besta? Olha lá Apreula Virei milionário Luquinhas Vamos ver o Luquinha Meu Deus Alguém entrou no dupe Alguém entrou Mano, até no doors alternativo Os caras entram num dupe mano Impressionante Mano Como assim? Como assim mano? Beleza Acharam a chave Caramba Mano, veio até script para mim? Cadê? Pilantra Ganhei até conquista galera É isso Bora galera Mano Tá complicado Nasceu o Rush Ih Era para mandar a salve né Tentei rir viu o Rush Mano Os caras me voidou Meu Deus Tá, fui voidar Mano, galera Não Eu vou mandar salve já Não Já que vocês estão querendo voidar mesmo Aqui Toma aí o salve de vocês aí ó Toma aí o salve danada Mano Meu Deus Meu Deus Mano Meu Deus Ah 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 Os caras caindo aqui Vem como Ah Ah Essa foi incrível galera Ai meu Deus Pera aí galera O cara morto aqui Calma aí galera O bom de ter admin É que eu consigo Reviver a galera Cadê? Ó Reviver, reviver, reviver Reviver, reviver, reviver Tô revivendo galera Pronto Cadê os meninos? Eles nascem lá na frente Eles aqui galera ó Eles estão vivos Estão de volta Galera O Troblox É o El Goblino Calma aí Cadê o matar aqui? Cadê? Matar Cadê o Troblox? Aqui matar Troblox Aí ó Mano o cara O cara só caiu Mano Reviver Troblox Coitado né mané Mano ele reviveu lá na frente Ah não tá aqui ó Tá aqui o rapaz Ai galera Muito bom mano Bora galera Vamos me dar outro crucifixo aqui Porque eu não sou besta né mano Mano tá tudo escuro Vamos dar uma flash light Vamos ver se vai dar certo Tem que colocar as coisas em inglês galera Porque se português não dá né Olha lá Mano Isso aqui não tem no doors normal tá Ó Ó a chave tava na gaveta As ideias Mano tá vindo rush né Mano Meu Deus Tentei rir velho E os cara tá vivo Que bom né Galera como que é o nome? É câmera Ah qual que é o nome? É tablet Não sei o negócio do A1000 galera Nossa Eu não sei qual que é o negócio do A1000 Podia ter um nome aqui Cat gun? Meu Deus Dá item Mano O que aconteceu? Mano Tô morrendo Calma Ah toma Toma logo Vai Mano Que que foi isso? Gente Mano Halt anti crucifixo Isso mesmo Não é possível Alguém tem que passar esse Halt imediatamente Cara Mano Eu ganhei uma cat gun Passaram Meu Deus Tem bugou O que que essa cat gun faz? Piu Mano Eu tenho um gato mano Eu tenho um gato Among Us O que que é isso cara? Vai galera Cat gun Que mais? Curious 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 Crucifix Vamos ver Foi? Foi galera Um crucifixo dourado Pera aí Então que eu vou Eu vou dar esse crucifixo dourado Pra geral Mano O cara tá segurando um quadro Velho Bora galera Dar crucifixo Pra geral Aqui ó Vamos ver Mano Eu tô andando em linha reta Se eu pisar num negócio aqui Vai ser difícil Olha lá A galera com crucifixo misterioso Mano Acho que era pra rir galera Ó Cadê minha vida gente? Minha vida Vocês tão vendo que minha vida tá ali né? Deixa eu ver uma coisa Opa Screech Aqui galera ó Autocura Curei? Nossa Curei já Perfeito Perfeito galera Já me curei Eu vou curar todo mundo Vai que geral Tá passando necessidades aí E é isso Vitaminas Deixa eu ver Tá Acho que tem item de vitamina O que mais que tem aqui galera? Eu vou ter que ficar ó Ficar assim ó Scanner Ah scanner galera Ah Entendi A galera toda me olhando ali né mano Ó o scanner galera Meu Deus Chegamos no SIC Chegamos no SIC meus amigos Ó esse SIC tá mais detalhado que no DOS original hein Meu Deus Tomei vitamina né Porque vocês tão ligado que eu sempre tomo vitamina no SIC Só bora ó Ó Tá prelo lá mano Meu Deus 32 Tá esquerda Meu Deus Esse DOS é muito engraçado velho Mano Será que o crucifixo curioso funciona no SIC mano? Não sabemos Mas eu tô aqui ó Com o tablet gravando tudo pro YouTube É isso mané ó Bora Tá gravado tudo galera Tá gravado ó Eles vão aparecendo no YouTube Galera Lembrei de um item Lembrei de um item aqui A tesoura Meus amigos Meu Deus Nasceu Mano Nasceu E o crucifixo Nada ainda? Mano Os caras estão na armária ali atrás Tentei rir velho Meu Deus Mano Eu usei meu crucifixo Ah Então vocês Então vocês querem Ah Pera aí então Bora Mano Gerei dois Mano Gerei dois ambushes galera Dois ambushes não Dois rushes Entrei Mano 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 Que que foi isso cara? Ai ai Mano Tô tomando muito pro ice Eu posso cortar o ice? Mano Não gostei Eu queria cortar o ice Ai ai Meu Deus Meu Deus Mano Que que foi Não tô entendendo nada galera Mano Eu quero fechar isso aqui agora E agora? Deu ruim galera Deu ruim Tô tentando reviver todo mundo aqui galera Ó Vamos ver Acho que agora vai Agora vai galera Aí ó Meu Deus Tô olhando pro ice ainda Bora Todo mundo reviver Todo mundo revivido galera Bora A gente tá avançando Meu Deus Ah dá pra dar jump scare Ah dá pra dar jump scare Jump scare é um ambush pra todo mundo Mano Os caras tomam jump scare né Não sei galera Não sei Ah eu posso definir aumento de velocidade Ah vou colocar um 10 aqui Vamos ver Definir aumento Tá não mudou muita coisa 20 Agora mudou Ó Então corre então galera Meu Deus Essa sala é nova Que da hora Hã Oxi Caramba Nossa Que da hora Isso aqui cara Nossa Imagina se tivesse isso Num doge normal Caramba galera Mano Que da hora Velho Mano Que chique tá Tô gostando Tá O primeiro tá feito Vamos fazer aqui galera Dois Segundo tá pronto Agora o último Que eu vou desligar tudo né Aí bora Oito Nove Dez Seis Seis Acabou GG Mano Eu mandei GG Como se isso aqui fosse a última coisa né Olha lá Aê galera Respeita o pai Que o pai tá um Mas sabe quem tá um também galera O ambush Mano Meu Deus Morremos Morremos Cara Morremos muito Meu Deus Se tiver um Mano Eu tenho Tentei rir velho Caramba galera Dá pra gerar Screech Mano Vou gerar Screech pra geral Menos pra mim Não sou besta Olha lá Ó Mano Os caras já tá se olhando aí Cara Não é possível mano Meu Deus Os caras mortos aqui Mano Tem um cara Reviver a galera aqui De novo né galera Meu Deus Mano Meu Deus Cara Pronto Revividos Olha lá Estão ali atrás galera Bora galera Vou dar Mano Vou fazer o seguinte Agora Vou dar um crucifixo Pra todo mundo Todo mundo vai ter crucifixo Por que meus amigos Olha lá Olha lá Porque vai acontecer uma coisa rara aqui Ah chegamos no figure Meu Deus Chegamos no figure meus amigos Por que que eu vou dar o crucifixo pra todo mundo galera Por que Vai rolar Vai rolar uma coisa agora aqui Tá maluco ó Vou nascer Vou spawnar um ice Spawnar um troll Spawnar um Screech Meu Deus Mano Que que foi isso cara Meu Deus Calma Calma galera Mano O figure tava aqui comigo Não dá pra gerar um boost Ou será que dá Meu Deus Não consigo me dar um crucifixo consigo Mano Bora galera Vou pegar o papel Cadê o figure Cadê Tá aqui seu salve figure Tá aqui seu salve Toma Vou pegar o papel aqui galera E vamos fazer o código Mano Que que da hora velho Vou quebrar as luzes Por que que eu não pensei nisso Oxi Mano Os caras fizeram Que que foi Mano Acho que ele tava morto cara Ó o Jeff Shop is fechado Vambora galera Ó E aí galera Como é que vocês tão mano Mano Eu tô com papel Não Finalmente Colocar o papel na fenda né Quem diria Bora Eu tô avançando aqui Igual um maluco mano Meu Deus Mano Que que foi isso gente Que que foi isso gente Mano Tô usando crucifixo em tudo Tô entendendo é nada Querem usar crucifixo em tudo Então façam isso Meu Deus Deu ruim Mano Deu ruim Meu Deus Mano Mano Eu acho que era pra rir velho Mano Mano O cara morreu com crucifixo Eu não acredito galera Esse cara é muito ruim Mano O cara morreu com crucifixo Cara Não é possível galera Vou ter que reviver uns cara desse Revive todo mundo né Fazer o que Infelizmente vou ter que reviver Bora Reviver assim mesmo Não 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 era pra me reviver cara Não era pra me reviver mano Será que eu consigo papel de novo galera Paper Não Não consigo Na verdade nem deve ser paper Ele tá passando vergonha aqui com os inglês Bora Me deu um crucifixo de novo né Não sou besta Vamos dar lockpick galera Lockpick Bora E uma cheers aqui agora galera Porque a gente tá na sala da alavanca E vocês estão ligados que a alavanca Eu faço isso aqui com elas ó Ai 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 né mané Easy demais né Flashlight Tá Mano qual que é o nome daquela flashlight verde cara Gummy flashlight Sei lá Não sei Vou esperar a galera enquanto eu procuro Gummy Flashlight Mano Tentei rir Bora galera Bora mano Vamos zerar logo isso aqui gente Tá louco Mano o que acontece então Se eu Ó galera se liga Velocidade Ó 22 Pra todo mundo Todo mundo vai tá veloz agora Bora Bora antes que me void mano Meu Deus Nasceu mais Obviamente Obviamente Nasceu mais Mano Agora tamo veloz demais Não tem como Só vou dar os rushs agora Tá é aqui Beleza Bora galera Bora mano Bora senão eu vou usar tesouro em geral Ah Não gostei Isso não foi legal Que foi Que foi Que foi mano Que está rindo Bendy Que está rindo Bendy Cadê Cadê Matar Bendy Não Rir de novo aí Rir de novo aí Cadê Não vou reviver aqui ó Cadê Reviver Bendy Cadê ele mano Olha lá Eu queria Cadê Cadê ele Olha lá ele ali Não Bendy Rir de novo Bendy Olha lá Rir de novo aí Mano ele morreu galera Cadê ele aqui Ah não dá pra ver gente É esquerda Meu Deus Mano coitado velho Calma é que já já Eu vou reviver ele Vou fazer gracinhas mano Bora galera Passa no segundo Siga aqui Na maior agilidade Habilidade possível Meus amigos Passado Cadê Reviver ele Cadê Meu Deus Ice na cena Usei Mano usei crucifix no ice Sem querer Reviver Bendy Revivido Bendy Olha lá Apareça aí ó Ah você está aí então né Toma aí então Bendy Toma aí ó Cai aí Parei mano Desculpa velho Caramba galera Como chegando na greenhouse Mano o que foi isso Mano o que foi isso gente Toma desprevenido Maluco pisou na armadilha galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estou avançando tudo galera Estou avançando tudo Não pense nos outros Mano O relaterno acabou Meu Deus Meu Deus Mano Veio um rush cara Tá Não tem problema se eu fizer na armadilha Meu Deus Estou voltando para trás Eu sou um imbecil Bora Ah cheguei galera Beleza O que eu vou fazer Reanimar todo mundo aqui Porque está ligado Né meus amigos Ó vamos ver se eu reanimar Olha lá Olha lá Era para rir né galera Bora meus amigos Como é o bom sinal Aqui Crucifixo Todo mundo merece um crucifixozinho né galera Concordemos Até travou ali Bora Mano se é que deu certo né Olha lá Oxi Por que que não está indo para mim galera Mano Não estou entendendo Será que eu escrevi errado Crucifixo Escrevi errado né Não Não sei Ah galera Só vamos Olha lá Bora Meu Deus do céu Mano Estou até vendo Onde está o figure Eu não lembro isso aqui não galera Ah fenda Mano Vou deixar a tesoura na fenda Não dá Não dá galera As lockpicks e tal né Bora Mano Os caras erraram sem mim Ah mané Vai todo mundo morrer Toma aí então Bendy Treblocks Olha lá Vai todo mundo mandar salve agora Mano Mano Eu não sei se eles morreram Ai galera Na moral Os caras erraram sem mim O que que não tem na página 2 Ah na página 2 galera Tem basicamente um hack Olha lá Fica com mais negócio Um esp Até travou mano Meu Deus Os caras erraram sem mim Mané Os caras é muito cringe Os caras erraram Os caras erraram o doors admin a ser continuado Caramba Essa é nova Drums Drums galera Drums Galera Mano olha quanto de que nobs eu ganhei 66 mil Apenas né galera Apenas Mas enfim galera Espero que tenham gostado desse vídeo Vou deixar o link aí lembrando na descrição Pra vocês Se vocês quiserem comprar É com robôs infelizmente Mas mano Se for pra jogar com os amigos aí Pra se divertir Vale a pena tá Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreva no mais vídeos Espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Rage E falou Me salutem Tchau E لكن Eu te Golden Eu te loving como eu ee Eu te adoro Eu te amo Eu te vou te sponsors Eu te amo Eu te amo Jokers and Believers